Tornei Solidário arrancou hoje. Isto foi uma ideia que a gente já tinha falado há algum tempo, só ainda não tínhamos dado o start. Aproveitámos aqui esta ausência para definir estas coisas, para dar o pontapé de saída para algo solidário, porque tem havido muitos eventos de Pokémon e torneios, com prémios bastante bons e apelativos, e a gente pensou, por que não fazer o inverso? Visto que também tem que retribuir. Acabamos, principalmente, por chegar a esta altura do ano. Não é que a gente lembre só desta altura do ano. Acho que convinha a comunidade Pokémon Go também ser influente a esse nível de retribuir. Daí também o tornei ser aberto, e aliás, mesmo que não queira participar, pode sempre doar. As instituições, até ainda não tínhamos falado, porque isto o vencedor é que vai escolher a instituição a qual a gente vai doar o valor voluntário engradeado. E já agora deixar os meus parabéns à comunidade, porque superou muita expectativa minha e do Red principalmente. Agradecer também toda a staff que está a fazer possível este torneio a andar para a frente. o Seraiva, a Patrícia, que está aqui comigo em call também, que tem influenciado positivamente para isto andar para a frente. As instituições foram basicamente escolhidas pelo staff. não quisemos escolher instituições já com um grande nível de apoio, porque achámos que não ia ser muito relevante o nosso apoio, mais, portanto, coisa pouca, não é? Depois temos também o apoio aos sem-abrigos, que é o alfragido de Amadora, que eles tratam da doação de comida e roupa ao sem-abrigo. Portanto, ali na Amadora, já sabem, é sempre um lugar perigoso. Depois temos o Sorinho e os amigos em Rio Maior, que o fazem recolha de animais abandonados. e temos os voluntários do Canil e Gatil do Seixal, que normalmente é por causa de apoios para o Canil, para a dinâmica do Canil. Portanto, acho que todas as instituições apresentadas a equipa de voluntários são totalmente necessitadas de qualquer valor que a gente possa doar. Portanto, qualquer uma que o vencedor escolha será mais do que bem escolhida. Além de, para o vencedor, vamos ter o mimo do DB Card Games, ir oferecer três boosters abertos na livestream dele, pronto, para dar o mimo ao vencedor. Além do vencedor também ter o privilégio de escolher qual é a instituição que vai o domenativo, em que depois a gente vai trazer para cá essa parte toda e tentar fazer o máximo possível para a divulgação também. O que é que me está a faltar? Red, ajuda-me. Basicamente, já tocaste em quase tudo. Apá, agradecer o apoio que a comunidade teve. Não só... Também temos pessoas... Também temos pessoas anónimas que a doaram. Temos pessoas que não vão participar e mesmo assim vieram dar o contributo, o que é muito bom. Ah, e também... Ah, está-me a faltar outra coisa... Antes que me esqueça, por acaso agora estou falando... Não, eu acho que era isso que eu ia dizer. Que me esforça, diz, diz. Pronto, também há a oferta que vai passar na stream do Rocha Gol, que será o Jogs que vai dar um coaching a alguém do torneio, para o pessoal que vai participar, claro. Portanto, é mais uma oferta que este torneio vai trazer também. Pronto, é um mimo, basicamente, para a comunidade também. E agradecer tanto ao Rocha e aos Jogs por terem apoiado também a causa, né? A gente também, além de agradecer o pessoal que contribuiu monetariamente também a agradecer a todo o pessoal que tem feito o apoio da divulgação, principalmente, agora estou-me a recordar, da Ivy Moon e do Rocha também, que têm feito bastante divulgação deste nosso torneio. Nosso, quando eu digo nosso, não é meu e teu, é assim, da comunidade, porque aqui, quando fórum dos nossos, é mesmo a comunidade, porque é um torneio da comunidade. Pronto, acho que é isso. O que é que surgiu daqui do torneio? Acho que é, basicamente, este o ponto mais importante. O que é que a gente espera do torneio? Acho que o pessoal se divirta, né? Acho que é, basicamente, por isso que quase todos se inscreveram. A gente vai passar alguns combates em stream, alguns também no YouTube, portanto, vamos tentar fazer aqui algumas coisas engraçadas. Portanto, espero que o pessoal todo se divirta e, acima de tudo, depois, no final disto, sintam que o contributo foi válido e que valeu a pena se inscreverem para um torneio em que é mais positivo dar que receber, por assim dizer. importante. Estamos convintes. E pronto. E, se calhar, se calhar começamos aqui a rodar na roda, não? Sim, sim, sim. Vamos ver se isto corre bem. É, se não querer, olha. Sair a alguém duas vezes, já sabe que tenho que fazer mesmo. A culpa não é minha? Não. Olha, isto foi comprado. Isto está comprado. Começa o Star Wars, será que será por aí tudo? O Star Wars é o número 1. Ok. Vamos ver o número 2. Isto aqui é surpresa na etapa. É o Magnífico. Ok, Magnífico. Por acaso não o conheço, mas por exemplo seja novo ou recente no PvP. Deve ser magnífico. É magnífico, ok. Mas é isto que quer dizer, é magnífico. Ok. Ok. Não, eu por acaso não o conheço. Pode ser alguém mais recente no PvP. É o Janeiro. Olha. O Janeiro agora vai ficar a dar alta. Se calhar vai tentar por causa da Sessão de Rocha. Vai tentar dar sweep no terneiro. Estamos para o Jogazô número 4. Ok. Olha o Rocha. Olha o Rocha. Afinal o Rocha pagou bem. Ah não. Não. Afinal o Rocha não pagou bem. Então o Rocha ainda mais vai ficar para o fim. Não. Se quer é como eu. Fica sempre para o fim. Ah. E vocês para agora? Vocês têm que começar a pagar. É para a roda começar tipo de Mossareiro. Ok. Temos o Ultra. Numa posição número 5. Ultra. Ok. Posso dobrar. Diz. Posso dobrar mais um bocadinho porque estou a apontar isto no papel. Ah. Boa. Olha. É o outro Rocha. É o outro Rocha. É o outro Rocha. É o outro Rocha. O Rocha já deve estar lá assim. Vou ver. Vai ser o último. E ainda por cima vai me calhar a equipa mais difícil. Porque eu vou de... Acho que ali é de azul. No segundo Sraipa. É. Ok. Temos o estilo. Temos o estilo. Eu também estou uma vez a ficar para o fim também. Oi. 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 Sou eu. Ah. Estás a ver? Já não ficas para o mundo. A Roda já não foi comprada. A Roda já não foi comprada. A Roda já não foi comprada. Mas puxavam. Também não pode ser sempre aos mesmos. Ah pá. Convém não ser sempre aos mesmos. Porque a primeira live que se fez com o Roda. Acho que foi. Era se livros a dar com o pau para o Rocha. Não é? Eu acho que... É delouro. Olha o delouro que vai estar lá em Barcelona. Fazer os... Os coisas. Enfim muitos que o atrasaram. Eu já dei um shoutout e ele agora ainda apareceu. Estive a dormir. Ainda vem o tempo que ainda não saiu. Ok. Um pouco mais certo. Não tem que sair. Esse livros acho que saía primeiro do que o Rocha. Dead in Hangar. Ok. Ah. Não me tens que recar. Eu acho que era o que aparecia lá. Eu fiz só copy paste. Ok. Tal. Não é que eu agora assim Ricardo. Eu quero ligar-te. Eu vou meter aqui Ricardo. É mesmo. E... A Roda já já que é de final. Está a mieda. Está a mieda. É. Olha o que eu perigo. Lá vai o Iozan. Voltado a reforma. Para o tornei solidário. Muito bem. Muito bem. Estou a gostar disso. A ver se ele saca a chão. Tem que saca a chão. Olha. A não sair do mundo. Que ainda... A derrubção vai se aparar. E sair putz a evoluar. Olha. Agora é 14. Agora é 14. Pronto. É o Tiago. Real. Ok. Tiago Real. Isso tem muito. Mas diz no pvp da tudo. É. O meu nome é muito a margem sul. Porque é o meu nome. É a minha margem sul. E cá temos o Rocha. Olha. O Rocha. Pronto. Se eu paguei então. Que eu paguei a roda. Cadá fui. Tu é que vais ficar com a fava. Veja. Vi que sim. Olha. Amigas também está. Por acaso nem sabia que Amigas também escreveu. Foi dos primeiros. Ok. Ok. Falou-se nele. O Amigas está aí. Ok. Bom vê-lo também por cá. É fixe a gente ver caras conhecidas por cá. Não estou nem se lidar. Portanto vai ser interessante isto. Vai haver aí confrontos. Olha pronto. Fiquem no verde. Fiquem no verde. Olha. Já puxei. O Mickey Boy aqui aparece como amarelo. Mas ele é a equipa vermelha. Ah. Então não ficou o Vals. Olha o Vals. O Vals. O Vals. Tem que mudar muita coisa. O Mickey Boy afinal ficou no vermelho. Ficou no vermelho. Então está certíssimo. Está. As coisas alinhadas. O que é que será o último? É só o último. Há de sair agora. É o O. Olha. A Alegma. O Alegma. E pronto. E aqui temos a rosa. Ok. As posições. Pronto. Já subidas. Para o salto. Para o Red. Para o Lazy. Para o Lazy. Ah. Eu depois já vou. Já. Foi magnífico. Já vou mudar. O Red. O Red. E pronto. Aqui temos a primeira ronda. Ok. E eu vou jogar contra o Valve. O Red. Vou jogar contra o Valve. É qualquer um também. Por isso. Então. Não sei o que é. Queres falar o que? Então se quer. Diz isto. Diz isto. Não sei que há algum confronto. Engraçado. Eu já estou ali a olhar totalmente para o confronto da Maxx. do Lazy. E o Zan. Contra o Delo. Ah pois é. É o Zé da Manga. É o Zé da Manga. Contra o Hagen. Isso vai ser engraçado. Bem. Vamos lá. Vamos lá. Por partes. Queres começar pelo Red. Acho que agora. Então. No primeiro jogo. Temos o Romiguel. Contra o Tiago Leal. Depois. Temos. O Saraiva. Contra o Mickey Boy. Vai ser uma equipa. O Saraiva. Disse que ia. Com uma equipa. Que é. Eu acho que ali a Shiny. Acho que. Ele e a Shiny. Eu acho que é a Shiny. Eu acho que é a Shiny. Não sei se foi full Shiny. Shadow. Ou não. Vamos ver. O Yosan. Contra o Deloro. Ok. Temos o Valve. Contra mim. E agora. Isso também é a Shiny. Contra. Hã? Isso aí também. Acho que é a Shiny. Contra. Tens apanhado o Valve. Algumas vezes. Por acaso. Não acho que a Shiny. Só apanhei uma vez. Acho que foi na Liga Portuguesa. Acho que foi só uma vez. Agora. Faz-te os outros 5. Depois. Temos. Um outro. Contra o. Macax Rocha. Possivelmente. Vai ser aqui. Um combate. Interessantíssimo. Se vier ao meta. Vai ser. Lada da boa. Temos a Evia Munas. Seria-se aqui. Connosco. Contra o Migas Neves. Amado em saúde. O famoso. Unicórnio. Das Jim Breakers. Quem ainda tem a carta dele. Lembrei-me muito. A Ina. A Ina. Ele está. Ele está. Ele está guardado aqui. Sempre. Depois temos o. Zé Pequeno. Contra o Ricardo. Também. Vai ser um combate. Interessante. Um bom embate. Sim. Temos o Pokém Massarix. Contra o Rocha. Rocha vai tomático. Azul. Se não me engano. Se ele comprou vai azul. Portanto. Vamos ver. O que é que o Pokém Massarix. É o Bart. Se o Bart. Alguma coisa temática. Ou meta. Depois temos a. A Legna. A Legna. A Legna. A Legna. A Legna. A Legna. Já agora. Aproveitem. Se sigam a Hegemonia. A Real. O Instagram. Principalmente. Aquelas lá. São bastante ativos. Têm sempre postos. Interativos. E fazem boé. Pela comunidade. Portanto. Dê lá. Têm lá. Também. O Rocha. Que ele está a pedir. pelo Gennon. Mas o Rocha. Vocês já. Exatamente. Já conhecem. Porque apoiar os Tugas. Nunca é demais. Depois temos o. Último. E não. Menos pesado. O. O Skill. Contra o. O Janeiro. Possivelmente. Também. Dois jogadores. Já há vitórios. À retina de PVP. Portanto. Vamos ver. O que é que eles vão trazer. Para o primeiro. É engraçado. Principalmente. Que. Vamos ter aquele. O choque primeiro. Das equipas. Digo. O que é que eles. Sabe. E. Lá está. Acho que vai ser. Engraçado. E vai ser. Uma cena fixe. Para. Para a gente. Acompanhar. Para a gente. Trazer aí. Umas coisinhas. Engraçadas. Para o pessoal. Para ir ver. Já agora. Não se esqueçam. Depois. De gravar os matches. Que a gente. Fazer algum short. Que a gente. Não vai trazer o torneio. Na íntegra. Aqui para o Twitch. Nem para o YouTube. Mas vamos querer fazer. Alguns shorts. Ah. Fazer assim. Alguns comentários. Algumas coisas. Engraçadas. E menos pesadas. Ah. Porque achamos. Estar a passar dos combates. Será muito pesado. Portanto. A gente vai tentar. Fazer uma coisa mais só. Mas dar o chato. Ao torneio. E. Agradecer. Principalmente. A todos. Pelas. As doações. Ah. E. Opa. Espero que se divirtam. E. Acima de tudo. Se então. Vem pela causa. Estão a participar. Opa. E. Olha. E acompanhem. Um.